Eu sou um homem que viveu triste sozinho Hoje em meu rancho eu vivo no abandono Perdendo noites de sono porque o destino assim quis Mas sei que um dia esta saudade se finda E eu volto a ser ainda um homem muito feliz Mas sei que um dia esta saudade se finda E eu volto a ser ainda um homem muito feliz Todas as noites eu desfaz com a solidão As cordas do meu violão pra esquecer aquela ingrata Vou esperando que um dia a felicidade Manda embora esta saudade que há tempos me maltrata Tô esperando que um dia a felicidade Manda embora esta saudade que há tempos me maltrata Fiquei sabendo por notícia de um amigo Ela quer voltar comigo mas eu não vou aceitar Cochina falsa que só quis me destruir Nunca mais vai conseguir no velho rancho morar Cochina falsa que só quis me destruir Nunca mais vai conseguir no velho rancho morar Tchau